Oi, YouTube! Seja você uma pessoa gordinha ou alguém que já malha, mas não está com o abdômen definido aparecendo, vocês dois precisarão fazer a mesma coisa, perder gordura. E na teoria, queimar gordura é simples. Você precisa consumir menos calorias do que o seu corpo atualmente precisa para se manter. Você precisa entrar em um déficit calórico, ou seja, consumir um pouquinho menos de comida do que normalmente você já come. O problema disso é que comer menos do que o seu corpo está acostumado gera a desagradável sensação de fome. E a fome é um mecanismo de autopreservação do nosso corpo. Ele quer sempre estocar reservas para os tempos difíceis. Isso era muito útil na Idade das Pedras, por exemplo, onde a comida era escassa. Mas hoje em dia, isso pode se tornar um pequeno problema para a gente que quer emagrecer. A fome acaba sabotando nossa dieta, fazendo a gente comer muita porcaria. É algo que precisa ser evitado para finalmente conseguirmos aquele abdômen trincado, ou simplesmente, finalmente, chegarmos ao nosso peso ideal. Então, como se combate a fome, se para nós emagrecermos, nós precisamos comer menos do que estamos acostumados? É aí que entram as estratégias nutricionais para chegarmos no nosso objetivo. Existem diversos jeitos de aumentarmos a nossa sensação de saciedade. O mais eficiente e básico deles é ingerirmos alimentos com alto teor de fibra. Brócolis, couve-flor, alface, dentre outros vegetais, são ótimas fontes de fibra. Até mesmo alguns alimentos mais caloricamente densos, como a aveia, por exemplo, também é uma ótima fonte de fibras e pode nos ajudar bastante. Certifique-se que você esteja comendo no mínimo 20 gramas de fibra por dia, se você for mulher, e 25 gramas se você for homem. A proteína, a grosso modo, te deixa bem mais saciado do que carboidratos ou gorduras. Uma dieta rica nesse macronutriente vai te ajudar a não ficar pensando na próxima refeição toda hora. O número de refeições que você faz diariamente também pode afetar dramaticamente a sua saciedade. Se você faz duas ou até mesmo uma refeição por dia, você vai ficar com aquela fome de leão durante o dia todo. Porém, se você eleva esse número de refeições fazendo seis ou mais refeições diárias, as porções tenderão a ser menores. Isso significa que você vai estar sempre procurando e esperando a próxima refeição e mantendo aquela sensação de fome durante o dia todo. Obviamente, deve-se sempre evitar alimentos industrializados e optar sempre pelos naturais, que têm menos calorias e são digeridos mais vagarosamente pelo nosso corpo, aumentando a nossa sensação de saciedade. E não é apenas comer bem e se sentir saciado por longos períodos que vai te ajudar a emagrecer. Evitar comer em excesso também é crítico para não acumular e, consequentemente, queimar mais gordura. E existem diversas estratégias para isso. Um estudo interessante da Virgínia, nos Estados Unidos, foi feito durante 12 semanas com um grupo de pessoas. Lá, eles submeteram um grupo de pessoas, durante 12 semanas, a beber meio litro de água 30 minutos antes das três principais refeições do dia. O resultado foi uma maior perda de gordura devido à inibição do apetite causada pela água. Pimenta e cafeína também são poderosos inibidores do apetite. Experimenta tacar aquela pimentinha braba baiana na sua comida. Se você perder a mão, seu apetite vai ser inibido 100%, eu te garanto. Sua boca estará em chamas e você não conseguirá comer mais nada. É uma boa estratégia de emagrecimento, porém, não recomendo mantê-la durante um período prolongado de tempo. Cafeína também, então, pimenta, usem com moderação. Cafeína também é um poderoso inibidor do apetite. Eu não digo cafezinho, eu digo a cafeína realmente em pó ou em cápsulas. E além de ter a função inibidora de apetite, ela tem uma função termogênica também, o que significa que seu metabolismo vai se acelerar e você ainda vai queimar mais gordura no processo, além de inibir o seu apetite. Então, cafeína e pimenta são duas substâncias que não podem faltar se você quer ter um emagrecimento de sucesso. E de um ponto de vista mais abrangente, programe uma dieta séria com déficit calórico. Não apele para soluções milagrosas, como sucos emagrecedores ou dietas fabulosas, fantásticas. Normalmente, elas não funcionam. Aqui mesmo no YouTube nós podemos ver chás milagrosos, pessoas dando dicas que perderam 10 quilos em 20 dias, coisas desse tipo. Eu prefiro achar que o meu público que assiste aos vídeos aqui é um pouquinho mais inteligente que isso e não vai cair na lorota desses vídeos que dão soluções milagrosas sem nem mesmo apresentar o antes e o depois da pessoa mostrando que fez efeito àquela dica infalível que ela dá. Então, uma dieta balanceada com déficit calórico é o caminho que nós, pensantes, aqui do meu canal, pelo menos, queremos tomar. Resumindo, não existem milagres, planejem o seu sucesso. Aqui no canal tem diversos vídeos ensinando a montar dietas e mostrando estratégias para emagrecimento. Sintam-se à vontade para explorar o canal. Pessoal, foi esse o vídeo. Se você gostou, deixa aquela curtida, por favor. Não se esqueça de se inscrever no canal. Me siga também nas minhas redes sociais. E se você ainda não ativou o sininho das notificações, por favor, clica lá naquele sininho. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo. Galera, valeu pelo fortalecimento. Vejo vocês na próxima.